Fala galera do canal Fala do Leão, é uma palhinha aqui no meu cavaquinho né, menino do leão, tudo bem com vocês pessoal? Galera, vocês já sabem né, quem estiver interessado em roupas, calçados e acessórios, ligar ou entrar em contato com o Isa Geo Calçados, tá? Lá vocês vão ter maiores informações sobre roupas, calçados femininos, tudo só o filé, entre em contato lá, tá? Isa Geo Calçados, nosso patrocinador. E galera, eu vou dar uma informação aqui, a Piratas Azulínas, né, eles estão com uma ação social do dia das crianças, tá galera? Quem quiser colaborar com brinquedos, materiais para lanche, como salsicha, pão de hot dog, ref, cremosinho, picolé, pipoca, tudo referente à criança, a Piratas Azulínas tá fazendo uma ação social, tá galera? Eu vou botar aqui um banner, tá? Lá vai estar o número do celular, do WhatsApp, pra quem estiver interessado, tá? Pra gente fazer uma criança feliz nesse dia das crianças aí, tá galera? Vou colocar aí o banner da Piratas Azulínas, quem tiver condições de ajudar, o mínimo possível, já é uma grande ajuda para uma criança, tá galera? Pessoal, vamos lá para as informações do dia, né? Pessoal, eu tava vendo hoje a RemoTV, né? A RemoTV tá ficando top, né? Tá ficando bacana com coisas diferentes, né? Resinha dos jogadores, é, making of, tem o Rei a Bordo agora que filma os jogadores na viagem, né? Muito bacana, muito engraçado, eu vi muito hoje, erros de gravações, quem não viu esses dias agora, teve a escolinha do professor Conceição, né? Muito bacana, achei firme, tomara que ele continue assim, com novos conteúdos, né? E o mesmo de sempre também, que é os treinamentos, antes dos jogos, né? Mas estão dando uma, estão abrindo o leque e postando coisas diferentes, tá ficando top. Tá tudo crescendo no nosso clube do Remo, né galera? É só vocês perceberem, né? E o RemoTV tá se modernizando junto também, só o filé. Pessoal, o Edu, o Edu e o Neto Pessoa já estão no vídeo, né? Já podem, podem entrar no elenco lá pra, é, uma opção pro Felipe Conceição no jogo contra o Avaí. Né galera, tomara que o Neto Pessoa, principalmente, tô curioso pra ver ele jogando, tá? Tomara que ele, que ele entre pelo menos 15 minutos, não sei, mas eu tô curioso que ele faça logo um gol, logo, tá? E que melhore esse ataque do Leão aí, né galera? É, tem um novo contratado, né? Neto Moura, de 25 anos, mais um cara novo, né? Eu acho bacana isso aí, jogadores novos, né? Vão ter, pelo menos, pulmão eles têm, né? É, o Neto, mais um Neto, né? Neto Moura, de 25 anos, estava no Mirassol. Ele é meio de campo, veio pra reforçar o Leão, né? Boa sorte aí, meu amigo. Tomara que você, você honre aí o manto, a manto não, a armadura do clube do Remo, né? Tomara que dê tudo certo pra gente aí. Galera, o Ushua, né? Tá lesionado, tá? Ele tá com uma lesão no músculo sóleo. Não venha me perguntar o que é isso, que eu não sei, tá? Só dando, tô dando informação e ele vai ficar 3 semanas em recuperação, tá? Quem sabe com o nosso nasco aí volte antes, mas o período é 3 semanas. Tomara que ele melhore logo o Ushua, tá? E o Thiago Enes também tá com uma contratura na coxa. O tempo de recuperação dele é uma semana, tá? Uma semana pro Enes voltar. É bom que esses dois jogadores, a gente tem a opção pra recompor, né? Não é igual o Eric Flores, né? Que praticamente só tem ele desse estilo de jogo, né? E a gente tá sentindo muita falta dele, tá? Tomara que dê tudo certo, ele volte quanto antes. Os jogadores do Enes e o Ushua, que eles são muito importantes pro nosso time de titular, né, galera? E uma boa sorte pra quem for entrar no lugar, né? Sempre botando o leão pra cima. O Romécio, ele é mais certo de ser relacionado pro jogo do que o Eric Flores, entendeu? O Eric Flores pode vir a ser relacionado pro jogo, mas também pode não ser, que ele ainda tá em transição. Então, o Romécio tá praticamente certo de ser relacionado no jogo. Tomara que ele volte e o Eric Flores também, né, galera? O árbitro do jogo do Remo e Havaí vai ser o José Mendonça da Silva Júnior. Tomara que ele faça uma boa arbitragem nesse jogão de bola que vai ser na... Na quinta-feira, né, quinta-feira o jogo do Leão, Remo e Havaí. Às nove e meia da noite. Horário bacana, já cheguei do trabalho. Só não esquenta pra ver se jogou de bola. Tomara que o Leão traga esse... Venha e pega esses três pontos, né, pra gente subir igual foguete danado. E, galera, e hoje, né, vou dar os parabéns pro nosso jogador Marlon, vovô Marlon, né, famoso bunda de vaca. Tá fazendo aniversário hoje, parabéns aí, Marlon. Querendo ou não, sendo utilizado pelo técnico, né, ele merece um jogo esforçado. Tá veinho já, mas já nos deu muita alegria, né, na Série C, né, nos ajudou muito. E hoje em dia tá pegando uma batata quente aí, sendo zagueiro, né, mas até que não tá comprometendo. Também não deram muita chance pra ter o mano a mano, que nem meio lento, já tá coroa já. Mas tá correspondendo aí às expectativas de tá correspondendo aí no seu futebol aí como zagueiro, né. Uma surpresa, graças a Deus. Então, galera, é isso. Por hoje é só, tá. É, mais uma Belize, Geocalçados. E não esqueça lá, pessoal, de colaborar com a Piratas Azulinos, tá, do meu amigo Rafael, aqui do Estadio Maró, ele é a pirata da Tupa, né. Mas torcida mais temida do Pará, do Rio do Rio, né. Colaborar lá com o Dia das Crianças. Vamos fazer uma criança feliz, tá. Eu falei pra ele que eu ia falar isso aqui. Muita gente vai ver, vai colocar o banner e lá vai tá o número do WhatsApp, o número do celular, pra você entrar em contato com o Piratas Azulinos. É, torcida organizada não é só pancadaria, também tem ação social. E eu tô dando os parabéns pra Piratas Azulinos, que todas as torcidas peguem esse exemplo. Essa torcida maravilhosa aí, que defende com unhas e dentes do nosso clube aí. Falou, galera. Então, mais um vídeo aqui do Fala do Leão. Uma boa noite. Tamo junto aí, pai.